Música É o Cleiton, é seu? Quanto que é Cleiton que você tem de grana? 200k PS4 200k PS4 Certo, obrigado pelo Sub Gomes Obrigado 200k PS4 Cara, zaga boa Lateral boa Afinha, Paie, Sonaldo Você não consegue fazer Cleiton, você não consegue fazer o Firmino não? Por que que, mano? Você tá usando o Paie Aqui, cara Se você conseguir fazer O Firmino, ajuda Muito, mano Acho que tem Breno aí também, véi Por que que você tá colocando O Francês aqui, véi O que você tá usando? Você tem Você tem O Bremer aqui Você tem o Bremer aqui E tinha o James, né? Pois é Esse time tá bom, mano Aqui, ó Deixa eu ver Falta um Brasileiro ainda O seu time já é muito Muito bom, cara Se você Premier League Já deu O Telis O Telis não é melhor, não? O Telisudo aqui Não fecha aqui, não, gente? Faz tempo Porque você tem Sonado já Você tá usando O Joelito e o Guimarães Você tem 200k só Não dá pra fazer Muita coisa Não tem muito O que fazer, mano Só a zaga tá muito Forte Joelito e o Guimarães Eu colocaria o Firmino Dá pra jogar Bruno Guimarães Joelito e Harvest Na Meiuca Afinha, Son e o Firmino no ataque, mano Fica muito bom, mano Fica muito bom, véi Muito bom Técnico brasileiro não precisa, não Porque não dá mais lá, não Aqui é só falar Um técnico coreano Da... Até coreano já deu Nem sei se tem, né? Mas... Eu acho que só um coreano aqui Já... Nem sei se é com... Tô tão sério O que que é? Coreia com K Tem? É com K, né? Eu tenho... Não sei se tem com... Mano, eu tô... Zorei aqui, véi É esse aqui? É esse aqui, né? E tem é muito, sim Aí, fechado E fica bom, mano Porque se tem poucas coisas Não adianta, véi Não adianta Tem poucas coisas, tá ligado? Mas esse é o time Tá bom? O time fica legal, véi Obrigado, Cleitão Tamo junto, viu? Obrigado Boa noite, Walker Welker Bom? Quem que é o dono Desse time aqui? San Juan De massa, hein? Quem que é o dono Do San Juan? Fala, Carlão Meu, 200k, PS4 E negociáveis marcados Beleza 200k, PS4 E negociáveis Porra, mas... Nossa Caraca, hein? Tirei Théo e Grisma? Que isso, véi Cara, o time tá muito bom, véi 200k pra mexer aqui Não sei te falar o que você mexeria, véi Vou te falar assim Eu prefiro o... Vou te falar o que eu prefiro aqui Eu prefiro o... O Zambrota no lugar do Arnold Ele não gosta do Arnold No dia 34 de Drives 72 de Finanzação Horrível, mano Horrível, horrível, horrível Mas o Zambrota também Não vai ajudar muito Mas... Tá bem abaixo aqui, véi Você tem Modest também Ali 200k é foda Não dá pra fazer quase nada, véi Brasileiro Tinha rindo Não tem o que fazer É até difícil, mano É até difícil falar, mano Eu vou te falar assim Eu acho que tem que juntar mais grana, véi 200k no PS4 Ô, Felps É muito difícil, cara Sinceramente Porque Os seus negociáveis São praticamente O time inteiro Tá ligado? Zagueiros não tem nenhum melhor Do que esses aqui Pra entrar e jogar Eu realmente não sei, véi Tira esse Delete Coloca mais um meia Não, mas aí eu não posso fazer Isso aí é o dele, né, mano É o time dele Ele monta do jeito que ele quer Eu só... Eu tento ajudar, mas Eu não posso mexer no time do cara O cara gosta de jogar com 5 pra trás Tem o que fazer, véi Não é melhor colocar o... O Freepong aqui, não? Será? É baratinho Dá o link pros caras lá Da Alemanha E aí você consegue mexer aqui no... No inglês Que for faltando só Ai, que você usa bastante a ala, véi Não, eu tô ligado Que o Delete você juntou Mas tipo assim O Freepong vai dar o link Que você precisa E ele ataca muito mais Que o Arnold, tá ligado? Jogando a 3, 4, 2, 1 Pois é O Freepong ataca pra caralho, véi Eu acho que o que dá Pra você fazer agora é isso E juntar a grana, Felps Não adianta eu... Não adianta... Vai, travou o pé Tá, tá Não adianta falar pra você mexer Sendo que eu realmente acho que assim Não tenho o que fazer aqui nesse time seu, tá? Eu realmente acho que não tem Porque qualquer coisa que eu falar pra você fazer aqui, mano Eu tô inventando, mano Pra você Porque o time seu já... Tá no limite, tá ligado? Tá bom? Obrigado pela ajuda, mano Tamo juntos Vamos pro próximo time Quem que é o dono desse time aqui? O primeiro legado Ave Maria Quem que é o dono desse time? Primeiro legado É o Gleidson Eu 400k PS4 Valeu, Felps Obrigado, irmão 400k PS4 Porra, aí Aqui é brabo, hein? Pior que isso aqui tá uma bagunça, né? Quero saber O que que esse cara tá fazendo aqui com Então, Leozinho É um crime Mas vamos fazer o que? Tá ligado, velho? Se a gente colocar o Rubem Dias ali Aí vira putaria Porque ele vai não ter que mexer em tudo, fi Ele é português da língua inglesa Você só vai ter o Paquetá Ele não tem mais ninguém da língua inglesa Aí tem que usar Philips Tem que usar Kiwi Tá ligado? Tem que usar Lampard O restante é isso Se quiser economizar Deixa o Marquinhos aqui mesmo De fora Traz o Klaus Coloca na direita Fecha o link aqui É... O Davis Não dá pra jogar com o Davis aqui Não tem como Pega a grana que você tem Traz o Nuno Mendes E fecha o time É isso Não tem muito o que fazer não, mano Acho que é isso É isso A grana que você tem Que é pouquinha Gladi Não tem muito o que fazer Mas... É... Com o Nuno Eu acho que não tem como Porque ele fica com um lá Tá vendo, galera? Daria pra colocar um... Portugal não vai adiantar Premier League vai chegar Fica com dois Fica legal, mano Tecnico francês Será que dá? É, colocar francês da... Francês da... Da Premier Francês da Premier Aí eu acho que... Aí eu acho que é isso aí, galera É o que dá pra fazer, velho Então, mas ó Do jeito que tá aqui Ficou bom, mano O... O Ruben Dias ficou com dois E o Deide ficou com dois O restante... Eu acho que é isso, velho Na minha opinião Esse negócio de analisar time É chato demais Tem umas três horas nisso O Zanaco é chato Mas... Faz parte da ajuda Da comunidade também, mano Tem que ver os dois lados também, né, mano Nem sempre eu vou fazer Coisa que agrada a todo mundo E também nem sempre eu vou fazer Coisa que me agradam Mas eu entendo do seu lado Beleza? Este time aqui tá feito Vamos pro próximo Próximo time de quem que é Esse time fenomenal aqui? O Alemão Você tem quanto de grana aí, Alemão? 60k? Eu vou fazer o que aqui? Vou fazer o que aqui, velho? Esse é o time dele, galera Ele tem 60k, mano Vou fazer o que nesse time aqui? Aqui, ó Esse aqui é o time dele Como é que eu mudo esse time com 60k, velho? Tem forragem pro Firmino? É, então vai ter que ser ele Porque, tipo, o Sanji tá aqui nesse time Mas não faz sentido ter ele, velho Se você tem grana pro Firmino É ele Porque 60k não dá pra fazer nada mesmo, mano 60k é nada Tipo, se ele não tem ninguém brabo No time pra mexer, velho Se você colocar o Firmino Pelo menos, velho Pelo menos encaixa aqui Você já vai dar um link maior aqui Acho que até dá pra mexer na Premier League, ó Volta um, você vai poder tirar aqui Não vai adiantar muito, né? Pode ser alemão, né? Alemão da Premier Alemão da Premier Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso, né, galera? O... O milho você fez por quê? Você acha que ele é melhor e tal? O que que é? Porque sim, cara Será que... Sei lá Vou dar uma viajada aqui mas não era melhor colocar o tomado aqui o local de lorenzo aqui e tentar eu sei que tiver que é bom mas tipo dá um exemplo será que dá para colocar um de horas que dessa conta morre zinho aqui né morre zinha ser a gente droga até que agora eu acho a gente deixa o harvard só coloque italiano já deu também né premier deu caraca difícil é um pouquinho grana é muito difícil é muito difícil galera e qual a corrida mais bugado hoje em dia mais bugado é o lente ainda continua sendo a mesma lente cara você vai ter que jogar com o time assim mesmo com dois mas francês não dá para mexer alemão também dá italiano já fechou e fechou mas a vida italiana técnica sim mas eu vou colocar um pouquinho da liga italiana aqui não tem nem em casa tem um bremer aqui entendeu a gente não tem que mexer aqui ele tem para meu canal mil né ele não tem grana a gente ele tem 70 caçóis já gastou aqui no de lorenzo no joelho não francês não tem como colocar teu tipo por exemplo também vai fazer tudo ele tem que achar um zagueiro da liga italiana aqui porque tem que ser de vundanilo tá ligado aí fecha mas é isso técnico da alemanha com série a né e é isso aqui cara 60k é muito feio mas ele tava jogando de mil né tava jogando de sanches o mina é melhor que o que o sanches para o ataque o tonal é mil vezes melhor que o mina para volante o de lorenzo vai ser muito mais tranquilo do que o zanetti para atacar e para defender o cartinho mais completo e mais rapidinho o que ele tá perdendo aqui é o danilo danilo realmente é pior do que foi de não mas o restante é cadê o tempo do subatom ismael tá em cima da minha webcam aqui já foi o próximo time quem é o dono dessa carniça aqui quem que é o dono gente fala comigo meu eu vou dácio tem quanto dácio nessa carniça aqui 500k ps4 ele então eu vou começar pelo seguinte vou melhorar esse time vamos tirar já esse aqui o time arrumadinho velho meu deus você tá usando o croif aqui porque né caraca você tem que ter o hernandes de abim para que que timão velho que timão velho lira o feminino aposenta o som aposenta mano deixa o zidane no banco para jogar com o kiwi pois é mas o zidane dele aqui é o 94 realmente isso aqui é bem fraquinho velho eu não tô conseguindo entender tipo assim ó ele tem jaezinho e jabi jabi joga do outro lado eu tiraria aqui colocaria o jazinho para poder jogar de cara e jogaria aí ele já tem falta o primeiro volante brabo só falta o primeiro volante já está tudo tranquilo velho sumiu o timer e quando tá na página fica branco eu acho obrigado o dói e aí e aí tem que ser o primeiro volante primeiro volante velho o volante francês e ser bom porque dá o link para o chover é é é um volante francês melhor que o churran para primeiro volante acho que não né você acha que tem algum melhor que o churran primeiro volante rabiou mas rabiou a italiana aí velho e ele também não tem muita grana velho e não mandou cinco reais negócio tá rendendo e lira sair mais cedo pra curtir um cinema com a mulher e você Você ainda tá firme e forte aí. Firme e forte igual o prego na areia, meu querido. Fofaná não, Fofaná não é francês, não. Salate, francês, Salate, francês, Salate, toma suspensão, juvenil. Fofaná é francês, filha da mãe? Deixa eu mostrar o tamanho do francês, que é o Fofaná. Não, esse soco não é melhor do que o Fofaná não. Esse soco não é melhor não, velho. Não é melhor não, mano, eu acho que é assim mesmo, velho. Eu acho que é melhor assim, mano, porque o Fernando Torres é bom pra caralho. E é de Jabi, Jaizinho e brabo. Aí ele vai ter que colocar o... Acho que eu até colocaria o Ben Eder pra fazer o meio atacante, velho. Que é melhor, tá ligado? Muito difícil, velho. Rabiot é francês, porra. Puta que pariu, velho. Gente, deixa eu explicar um treino pra vocês. Por mim, eu colocaria ali o... O Gullet Prime, colocaria um monte de cara. Só que vocês tem que entender que tem preço, o cara tem grana. Não é todo mundo que tem 6 bilhões na conta, não. O cara manda o time dele e manda quando tem orçamento. Eu não posso falar mais com orçamento dele porque não tem como. O time do cara é 200 mil, 200 mil. Xeranha é ganhada. Não tem como, cara. Tem como, cara. Vocês entenderam? Não tem como. Entendeu? É isso aqui, mano. O que dá pra fazer é isso aqui. Lirão, pelo amor de Deus, como joga contra 5 atrás, coloca 4-2-2-2, mano. Ou 4-4-2-2. E aí, mano, é atacante. Tabela, é nos atacante. E é isso. Ainda fazendo análise, tem uma treta absurda pra você resolver. Manda 50 no Pix. O Song, agora, agora não dá não, mano. Eu tenho que pular esse aqui que a gente acabou, glória a Deus. Vamos pra aproximar esse 2-2-2-2 e mais. Vai. Quem que eu... Quem que é o dono desse time aqui? Quem que é o dono desse time aqui, mano? É que eu tenho que jogar... Eu tenho que jogar um... Eu tenho que jogar uma WL, mano. Tô com o time prontinho aqui, ó. Olha o time do Ramiro. Tá prontinho pra me jogar, mano. O time do Ramiro tá prontinho pra jogar, mas... Espera esse do 50-1 aí. Eu não vou perder, não. Espera aí rapidão. Deixa eu só analisar esse aqui. Quem é esse aqui, velho? Quem que é esse time aqui? Quem que é esse time aqui, velho? Quem que é esse time aqui, velho? Quem que é esse cara aqui, velho? Me ajuda, velho. Me ajuda aqui, cara. Quem que é esse time, velho? Fala, Juliano. Ó, eu vou fechar a aba. Em 5... 4... 3... 2... 1... Fala, Deni. Fala, Deni. Valeu, mano. Um abraço. Fica com Deus. Até mais. Falou. Quem que é o dono desse time? Bora, acelera. Bora, vai, vai. Bora, quem que é esse time aqui? Bora jogar. Preciso de gameplay, gameplay. Quem que é esse dono aqui, gente? De quem que é esse time aqui, meu Deus? De quem é esse time aqui? É o seu, Panarelli. 800k, PS5. De Brinning, Gimich. Negociável. Beleza, Panarelli. Beleza. Mano, tá? Panarelli, o seu problema aqui desse time aqui é uma peça que fica atrás do controle. O seu problema, Panarelli, é uma pecinha que fica atrás do controle. Somente isso. Nada mais que isso, cara. É uma ego. Time bom da desgrama, velho. Puta, que pariu. Que time massa, velho. E o Vagabunda joga com uns cinco atrás ainda, velho. Que time massa, 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 velho. 800k, mano. Será que não dá pra gente fazer... Não dá pra mudar o saca pra cá. Tirar o... Tirar o Maxi Man e colocar outro aqui. Vocês acham que não dá, não? O que dá pra colocar aqui, galera? De ponta direita, nesse time. O Itakut, é batata, mano. Kimmich e Goretzka é... É... Verdade, já vi, velho. Verdade. Verdade. Já vi, já vi, já vi. Verdade. Que time massa, velho. O Teg não tá dando pra quem aqui? Pra ninguém. Se a gente colocar um treinador belga, tava no desligo e fechou. Lindo, Panarelli. Time massa, velho. Time massa, mano. Lacroix no Capita? Sim. Mais alguém aí acha que tem que tocar o Lacroix... Colocar o Lacroix no Capita? Tem mais alguém aí que acha? Deixa eu ver. Tem mais alguém aí que acha? Deixa eu dar só uma olhada aqui. Não. Não, tudo de boa. Bora pro próximo time. Nossa. Isso aqui é mentira. Isso aqui não existe, não. O que é isso aqui? Isso aqui é mentira. Isso aqui é mentira. Isso aqui. Isso aqui é mentira. É meu, Lirão. Joga no Xbox na geração? Top, Ramon. Foi você que esperou três horas pra poder ser analisado o time? Foi você que demorou três horas pra ser analisado o time? Foi você, Ramon, que esperou três horas pra poder ser analisado o time? Ah, tá. Então. Já que você tá curtindo a live, fica aí de boa. Vai dar descansada, Ramon. Tá muito... Vai dar descansada. Que time é isso aí, Ramon. Na moral, que time é isso aí, velho. Caralho, que time massa, velho. Já tem mais grana que sobra aqui, Ramon? Ou não? Tá faltando. Ele é trader, mano. Ele é trader. Ele é trader, é sério. Então, mas já tem mais grana ou não? Os negociados estão marcados, beleza. Mas tem mais grana ou não? Caralho, que time massa, velho. Tenho 20kk. Tô pensando em trazer esses caras aí. Você tem 20kk, né? Caraca, velho. E aí E aí B1 Derlin FPS doou 5 reais. Vai fazer mais análises papai? Dou 50 no meu. Isso é foda, velho. Como é que é? Como é que é? Caraca. O pessoal. Só que eu to analisando todos os times, galera, não precisa se preocupar não, eu vou analisar todos os times, véi. Bre Underline FPS doou 5 reais. Acho que não precisa mudar nada, só enjoei mesmo. Cara, é difícil, véi. É que o time dele é muito bom, mas assim, vai dar 20 milhões pro time todo, né? Ele tem museá-la. Mano, é melhor ele tirar aqui e fazer isso aqui, ó. Eu sei que é um crime, eu também não gosto, mas pelo menos, na minha opinião, né? Pelo menos ele fecha o time todo, saca, véi? Ele sobrou grana, tá ligado? Porque ainda vai sobrar grana, ele não pode jogar de paquetar aqui nesse time, véi. Tá ligado? Ele tem Kimish, mano. Tá ligado? Olha aqui. Olha isso aqui, a diferença, véi. E ele fecha o time todo. Ele fecha o time todo. O duro aqui, depende. Tem que ver a formação que ele vai jogar, mano. Vai depender aqui. O que vai mandar é o time que ele vai jogar, tá ligado? Se colocar, é verdade. Se colocar o mané aqui, fechou, véi. Aí... Aí esquece, mano. Olha lá, 19,980, mano. Esquece aí, é... Aí esquece. Então, na 4-3-2-1, pois é. Por que eu tô falando na 4-3-2-1? Porque assim, ó. Na 4-3-2-1, você coloca o Kimish primeiro volante, o Bélega segundo volante e o Musiala solto. Você usa o embapê centralizado. Você pode usar o mané pela direita ou esquerda e o único gol pela esquerda também. É 5 de perna ruim, é só de drible, né? Olha lá, 5-5. Coloca ele pela esquerda, o mané pela direita e o embapê centralizado. Mas tipo assim, isso aqui, véi... É um time, assim, do caralho, né, véi? É... Esse aqui é time que você tomar... O cara fazer um a zero e você quitar na hora. Tipo, não tem o que fazer, mano. Não tem o que fazer, velho. Ô, Ramon, time massa, véi. Sim. Não tem o que fazer, cara. É... Delete no lugar dos KPMB, coloca até... O problema é que já estourou, mano. Ele falou que tinha 20 milhões. Eu tô seguindo a ordem aqui. Se você quiser mandar 3 milhões pra ele, você fala... Irmão, vou te dar 3 milhões e você compra. Aí eu ajudo. Entendeu? Aí eu faço na hora. Eu tô fazendo o que o cara mandou aqui com o dinheiro que ele matou aqui. Ele mandou, eu tenho o dinheiro, eu montei do time dele. Eu tô fazendo o que ele me pediu com a grana que ele tem. Seus filhos do a égua. Eu tô vendendo o dinheiro que ele me pediu com asasia dometro. Umissimo que o dinheiro está sendo ás uma bandida, eu armou o dinheiro. Sim, eu já sei. Uruguário, funciona e você vai dar o dinheiro. É realmente que tem Kate. Osmoja. Tchau.